Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, tem que tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai De tripitizinho na minha cama Joga essa vida na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas, pamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripitizinho na minha cama Joga essa vida na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripitizinho na minha cama Joga essa vida na minha direção